Olá internautas, sejam bem-vindos a mais um vídeo chat ao vivo aqui pelo portal da RIT TV. Hoje eu estou aqui com a Andressa Auraki mais uma vez. Ela é a nossa parceira aqui, sempre participa, está sempre em notícia aqui, né? Vocês têm as curiosidades, então esse é o momento de saber mais sobre a Andressa Auraki, tirar suas dúvidas. Seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco. Obrigada pelo sonjeado convite, sempre gosto de estar aqui com vocês, até um pouquinho. É bom porque os meus fãs também me acompanham sempre e é bom para estar sabendo um pouquinho mais da minha vida, das coisas que estão acontecendo. Eu gosto, gosto disso. E o pessoal gosta também, gosta de saber. Ela que é dona de um dos bumbuns mais lindos do Brasil. Não só bumbum, né? O corpo inteiro. Dá uma olhada aqui. Ela sabe disso, lógico que sabe. Está preparada para responder as perguntas? Estou preparada. Você sabe que aqui o pessoal pergunta tudo. Vamos lá. Podemos? Pode perguntar. Em primeiro lugar, eu já reparei que você deu uma modificada, aí você escureceu um pouco o cabelo, né? Isso, mudei o visual um pouco. A gente cansa, né? Eu usava a lente azul, abandonei a lente azul. É verdade. Porque na verdade o que acontece da lente, eu tinha um problema meio que psicológico em relação a isso. Porque o meu pai, ele é descendente de alemão. E ele é alemão de olho azul. E os meus irmãos também têm olho azul por parte de pai. E eu era a única que nasci de olho escuro. Então, eu me sentia meio que a ovelhinha negra, sabe? E aí eu demorei para poder me curar disso. Porque isso era, na verdade, meio que um trauma, né? De pensar, nossa, eu não sou igual aos meus irmãos. Mas a minha mãe tem olho escuro. E acabei puxando ela. Eu disse, Deus não dá tudo o que você quer, né? Mas passou, agora eu tô bem com o olho escuro. Deu, agora eu tô bem com o olho escuro. E aí eu aproveitei para ficar mais natural, deixar a raiz crescer, deixar a cor natural do meu cabelo. Porque aquele louro ficava muito forte, muito amarelo. Daí eu pensei, ah, vamos mudar um pouquinho. Todo mundo aprovou. E eu também me sentindo melhor, assim. Mais natural, mais eu. Bom, então eu vou começar aqui com um assunto que muita gente tem dúvida. Muita gente quer saber, entender de fato o que aconteceu. Antes de começar com as perguntas dos internautas, vou colocar aqui em pauta Cristiano Ronaldo. A polêmica que saiu aí sobre esse aferro de vocês. Ele fala uma coisa, você fala outra e as histórias não batem. Então eu quero saber de você, porque ele chegou a te chamar de aproveitadora. Então eu quero saber como é que você tá lidando com essa situação hoje. Olha, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu fico bem chateada quando volto a falar sobre esse assunto. Porque é verdade, realmente aconteceu. Eu jamais inventaria uma história dessas, até, ainda mais sendo o Cristiano Ronaldo, o poder que hoje ele tem, né. Mas aconteceu sim, isso só veio à tona pela forma que ele me tratou. Ele foi mal educado, grosseiro. E eu acho que mesmo que fosse o João, o Pedro, o José ou o Cristiano, eu teria agido da mesma maneira. Foi uma forma de me prevenir, na verdade, porque aconteceram ameaças da parte dele. Ameaças de que tipo? Ameaça de vida, na verdade. E foi uma coisa muito séria. As pessoas brincam e tal, mas foi, na verdade, muito séria. É que quando você coloca isso pra imprensa, cada jornal escreve de uma maneira, né. E ele ressalta pontos que, na verdade, a pergunta, assim, ah, ele era um homem lindo? Realmente, pra mim era, eu sempre fui fã dele. Mas, assim, eu nem gosto mais de ficar relembrando isso porque me fez muito mal, sabe. Me faz mal até hoje falar sobre isso. Tanto que eu deixei ele falar o que ele quisesse. Voltei a Madrid, procurei um advogado. E agora pedi uma retratação da parte dele. Tô esperando uma posição. Acho que você, não importa quem você é, importa que você tem que respeitar os limites das pessoas. Você não pode chegar a falar o que você bem entende e achar que vai ficar por isso mesmo, né. Talvez ele achou que estivesse mexendo com uma pessoa que não iria bater de frente com ele. E diferente de, eu, assim, o que eu digo, eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe. É muito difícil de me tirar de sério. Mas, realmente, quando pisa no meu calo ou quando realmente me ofende de uma maneira que eu realmente me sinto machucada, eu não tenho medo e bato de frente com quem quiser e quem vier e tô aí e arrumo confusão mesmo. Não fujo, não me chamou pra briga, eu não fujo. E aí foi isso que aconteceu. Aconteceu de fato, mas o meu advogado já tá cuidando disso. Não ia tomar essas medidas. Mas acabou tomando uma proporção que fugiu um pouco o controle e foi falado muita coisa ruim também. Mas eu, na verdade, eu quero mesmo é esquecer isso, né. Já deixei na mão dos advogados e eles estão resolvendo isso. Agora é com ele. É, exatamente. Mas o Cristiano Ronaldo, antes da notícia sair, ele já anunciou que sairia uma notícia. É que foi assim, ó. Nós tivemos um relacionamento de mais ou menos um mês por conversa. E quando aconteceu isso, a gente acabou se encontrando em Madrid. Eu fui por causa do Miso Bumbum Brasil. Ele não pagou minha passagem, não pagou nada. Não teve nada a ver com ele. É, fui lá realmente porque eu fui fazer divulgação no Miso Bumbum. Tinha passado na Argentina um dia antes. É, acabamos nos vendo. Eu era fã dele. É, eu tinha pedido pra deixar uma foto com ele. Mas vocês não se conheciam? Não, não. Só por telefone e... E o WhatsApp e mensagem. Enfim. Só que pra mim ele era um ídolo, né. Dizendo, nossa, Cristiano Ronaldo. É, isso que eu nunca... Eu nunca gostei de jogador futebol. Nem, assim, nada contra. Respeito, admiro a profissão. Mas, assim, como homem, não é o tipo de homem que me atrai. É, já falei isso aqui uma vez e volto a repetir. Só que Cristiano Ronaldo pra mim era uma pessoa que era fora do meu alcance, sabe. É algo que você diz assim, nossa, essa coisa... A Xuxa, nossa, a Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, sabe. É algo surreal. E temos um amigo em comum que falou que eu achava ele muito bonito e ele acabou pegando meu telefone com esse amigo e entrou em contato comigo. Tivemos esse relacionamento de um mês por telefone. Até que eu encontrei ele. Quando eu encontrei ele, eu tinha pedido pra tirar uma foto com ele, como uma fã. Ele disse, não, tudo bem, depois a gente tira. Aí a gente acabou ficando. E na hora de ir embora, ele me disse, olha, me espera, um andar menos um, que seria um abaixo do térreo, que lá a gente tira a foto. E lá ele me deixou plantada. Me deixou esperando. E eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava porque eu fui feita de boba, né. Você vai lá, pensa que é uma coisa e no fim te deixa lá que nem uma boba. E aí ele acabou me deixando plantada lá. Depois disso vocês não se viram mais? E, então, depois que aconteceu toda essa confusão, ele acabou me trancando no parto. Foi uma situação muito horrível. Assim, como mulher eu me senti muito mal. Ele, eu acabei, a gente acabou depois se falando por mensagem também. Só que um dia depois a imprensa de lá acabou me procurando. Porque, assim, eu sou grande, né, chamou a atenção. E tinha fotógrafos na porta do hotel. Então, eles fotografaram eu entrando e tal. E quando aconteceu tudo isso, a imprensa me ligou. Toda imprensa tem meu telefônico. Que é um que hoje, sabe, até fora do Brasil. Agora eu estava nos Estados Unidos. Eu fico super feliz porque muitas pessoas reconhecem, sabe. Ó, mis bumbum, mis bumbum. E, então, assim, eles ligaram uma coisa ou outra. Não sei se passaram informação ou o que foi. Porque lá em imprensa eles vivem disso, né, pra ficar cercando o artista pra poder pegar situações assim. E eu estava muito brava e acabei falando mesmo. Assim, me arrependo por ter me envolvido. Com certeza, me arrependo disso. No momento, acho que agi de cabeça quente em ter falado. Mas, pela atitude dele, depois eu acabei falando mesmo. Porque, quando eu avisei pra ele por mensagem que eu tinha contado à imprensa, na hora ele ficou muito bravo. E daí que houve as ameaças. Eu também quis citar, porque, na verdade, meu advogado está cuidando disso. Quando houve essas ameaças, aí sim que eu pensei, nossa, se ele acha que ele tem o poder, eu tenho a palavra. Eu vou falar, não tenho medo. Então, tá. Daí ele realmente me provocou e eu fugi da briga. E disse, é, então tá, então vamos falar. E aí fui eu que avisei ele. Fui eu que avisei ele por mensagem. E aí, o que acontece? Ele acabou escrevendo no Facebook, né, que uma tal de Andressa, que queria se promover o nome dele e tal. Primeiro lugar, que eu sempre achei horrível, uma mulher que se promove através de jogador de futebol. Segundo, que eu já tinha mídia, já tinha acesso no Brasil. Eu sou famosa. Mas, poxa, todo mundo sabia já do trabalho do Miss Bumbum. Eu tenho acesso a todas as televisões, toda a imprensa, sabe? Então, assim, pra mim foi muito ruim isso. Foi realmente uma coisa muito ruim. Só que uma coisa que fugiu totalmente do controle. Até porque essa informação, ela foi direto do jornal muito importante na Inglaterra, né? Ele imaginava essa proporção. Mas aconteceu. O fato tá aí. Realmente aconteceu. Ele acabou falando tudo isso pra fugir um pouco da imprensa. Entendo a parte dele. Mas... Ele também não imaginava essa proporção. Ele não imaginava que fosse tomar essa proporção. Ninguém, na verdade, nem eu, nem ele, a gente imaginava que aconteceria tudo isso. Mas aconteceu. Tá aí. Quero esquecer. Mais uma vez, isso foi eu explicando. Porque as pessoas, né, um pouco... Cada um pergunta. Até o videochat é bom, porque não tem essa edição, né? Aqui é o vídeo que você tá falando, eles já estão entendendo e também não é texto, né? Aquela coisa de, ah, será que foi ela que falou? Eu fico muito chateada, porque algumas mídias colocam... Você pode falar dez vezes a mesma história. Você pode contar dez vezes a mesma história, com os mesmos pontos, as mesmas vírgulas. Cada imprensa vai botar de uma maneira, cada jornalista vai interpretar de uma maneira, né? Alguns vão ressaltar mais o corpo, outros vão ressaltar mais a discussão, Outros, sabe, o ato. Então, cada imprensa escreve de uma maneira. Eu fico muito chateada, mas, como eu disse, a mesma imprensa que fala bem de você, ele fala mal. Então, quando você tá nesse meio, você tem que estar preparado pra isso. Lógico que você fica abalado, sim. Mexe com o teu emocional, sim. Você fica muito chateada. Eu fico muito magoada com muitas coisas. Mas, é isso, né? Que nem eu digo, tudo na vida tem momentos bons e tem momentos ruins. É uma maré ruim que passou, como já aconteceram outras marés ruins também, né? Marcau nunca fez bom marinheiro. Então, eu acho que na minha vida é assim, sabe? Se fosse mais fácil, não teria graça. Acho que tem que ser, assim, a trancos e barrancos mesmo. E ele sabia quem você era mesmo? Sabia. Na verdade, quando ele me procurou foi por causa do Miss Bumbum. Ele perguntou se eu era Miss Bumbum. Aí, realmente, já... Porque, na verdade, é quem... Assim, tudo bem. Na televisão, não. Porque eu vou poucos. Emissoras não tem um trabalho fixo em uma emissora, né? Mas, na mídia, sempre que tá fazendo algum trabalho, sempre tem. Então, quem acompanha a internet, quem tá sempre ligado nos sites, me conhece. E, preferência nacional, o Bumbum é conhecido mundialmente. E, sem contar que a gente faz um trabalho internacional, né? Miss Bumbum tá há um ano já viajando. A gente foi pra diversos países. Eu fui pra Paris, em frente à Torre Eiffel, fui pra França, fotografei num castelo medieval lá, incrível, sabe? Fui pra Madrid também, fazendo ensai lá. Fui pra Nova York, na Times Square, fotografar lá de biquíni, no meio daquela multidão. Foi incrível, realmente. Pra mim, que nem eu digo assim, ó. As pessoas têm muito preconceito, falam assim, a Miss Bumbum. Eu sou muito lisonjeada, agradeço muito, porque, assim, eu trabalho há quatro anos como modelo. Eu já fui bailarina, eu já fui assistente de palco. Eu já fiz vários trabalhos dos pequenininhos, dos médios, dos grandes. E, assim, o que realmente me deu o reconhecimento foi o Miss Bumbum, sabe? Eu acho que é uma coisa que mexe muito com a vaidade das pessoas. E você é mal interpretada, você é mal julgada. Mas, é tão bom, porque, assim, atinge tão, é tão grande o público que atinge, que, que nem eu digo assim, com uma questão de tempo, você vai modificando isso, né? Tudo que você vai trabalhando, você vai aperfeiçoando. Então, aos poucos, as pessoas vão tirando essa imagem só de bumbum, né? Então, eu fico muito feliz, realmente. O concurso me abriu N portas. Eu acho que eu jamais viajaria o mundo como eu viajei. E fico muito triste que já tá acabando, né? E aí, é isso. Agora, são lá o segundo degrau na minha carreira. Em novembro que mudou. Em novembro, exatamente. Em novembro, já tá, as inscrições já estão abertas para todas as meninas do Brasil. No www.mismumbumbrasil.com.br Você pode estar lá enviando as suas fotos. É feita uma seleção por cada estado. Do estado, são escolhidas 15 meninas que são voto popular na internet. Depois, você vai para a final e aí são selecionadas as três meninas. A campeã, a vice e a terceira. E o fato de você ser vice, até melhor, porque prova que você não precisa ser o campeão para você mostrar o seu trabalho. Você não precisa ser um número um para você mostrar que você tem capacidade, que você tem potencial, sabe? Todas as três tiveram reconhecimento. As três, a primeira colocada, Karine, teve sua oportunidade, também viajou para fora. A terceira colocada, Camila, também teve um bom espaço na mídia. Então, todas tiveram seu reconhecimento. Eu acho assim, é uma questão de foco, de trabalho. Você tem que ter muita determinação. Você tem que aceitar os trabalhos, mesmo no pequenininho. Porque, na verdade, você vai plantando para colher, né? Então, eu estou muito feliz com o resultado e aí que vem a próxima mesmo bumbum e conquiste o mundo também.